Quando eu cheguei aqui Um anjo estava ali e o outro estava lá Um anjo estava na porta e o outro anjo no altar Um anjo estava na porta e o outro anjo no altar Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando Receba a sua vitória, Deus está te abençoando Vai orando, vai orando, vai orando Receba a sua vitória que Deus agora está te dando Receba a sua vitória que Deus agora está te dando Quando eu cheguei aqui eu vi quatro anjos aqui andando Quando eu cheguei aqui eu vi quatro anjos aqui andando Um estava ali e o outro estava lá Um anjo estava na porta e o outro anjo no altar Um anjo estava na porta e o outro anjo no altar Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando Receba a sua vitória, Deus está te abençoando Vai orando, vai orando, vai orando Receba a sua vitória que Deus agora está te dando Receba a sua vitória que Deus agora está te dando Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando Receba a sua vitória, Deus está te abençoando Vai orando, vai orando, vai orando Receba a sua vitória que Deus agora está te dando Receba a sua vitória que Deus agora está te dando Receba a sua vitória que Deus agora está te dando Quando eu cheguei aqui eu vi quatro anjos aqui andando Quando eu cheguei aqui eu vi quatro anjos aqui andando Um estava ali e o outro estava lá Um anjo estava na porta e o outro anjo no altar Um anjo estava na porta e o outro anjo no altar Receba a sua vitória que Deus agora está te dando Receba a sua vitória que Deus agora está te dando Quando eu cheguei aqui eu vi quatro anjos aqui andando Quando eu cheguei aqui eu vi quatro anjos aqui andando Um anjo estava ali e o outro anjo no altar Um anjo estava na porta e o outro anjo no altar Receba a sua vitória que Deus agora está te dando Receba a sua vitória que Deus agora está te dando Receba a sua vitória que Deus agora está te dando Receba a sua vitória que Deus agora está te dando Receba a sua vitória que Deus agora está te dando